Ações dançam sobre um teto preto Eu não devia ter vindo aqui mais Já que eu vim, cê me dá uma de cinco E me conte como a vida vai Bebo um cálice de um vinho tinto Já não somos tão jovens mais Cê descobre sempre com teu minto E blefo com casal de ás Já são quatro e vinte e cinco Tem um ano de SP que traz Tira sete mil, conto limpo Ex-funcionário da Petrobras Às vezes parece pistola Se faz perigo em poema de dentro pra fora Terra de Moema, dilema, criança nem dólar Decifra, rimar o poema, rimar e o poeta te devora Escrevi isso aqui só pra te intimidar Mas no fim percebi Na quinta eu devolvo seu brinco Nos divorciamos cordiais Aprendi a gostar de ar e sinto E de outras cositas mais Ontem o amanhecer foi lindo Petraçantes e parafais Se me dar um bom pente ou brinco Talvez ganhamos editais Às vezes me perco nas horas O sol de panela saindo de cena Eu fico, tu comemora Vou de vendedor de poema Eu troco e aplico Nossa Senhora Escrevi isso aqui só pra te intimidar Mas no fim percebi Que no fundo era só solidão